No currículo, 3 lutas e 3 vitórias no MMA e importantes títulos no Jiu-Jitsu. O paraibano Antônio Cara de Sapato é finalista da categoria Peso Pesado da 3ª edição do The Ultimate Fighter Brasil. E a preparação acontece aqui no quartel-general da equipe Nova União, no Rio de Janeiro. Treinamento de guerra, que é nos meio com a frente de bola. Você está na final do The Ultimate Fighter Brasil, tão perto de realizar o sonho de integrar o plantel de lutadores do UFC. Como é que é a sensação? Ah, é uma ansiedade junto com o nervosismo, junto com a alegria e, pô, eu estou muito feliz, né? Afinal das contas, era tudo o que eu queria, então vamos para a frente e correr atrás da vitória. E como é enfrentar um adversário que você conhece tão bem, que você conviveu diariamente quase dois meses? Ah, é tranquilo, assim, acho que a gente já passou por essa experiência dentro da casa, né? A gente teve outras duas lutas com o pessoal que a gente está convivendo e agora vai ser mais uma. E você que é um grande especialista na arte suave, mostrou também nessa edição do TUF que a mão está calibradíssima, né? Foram três lutas e dois nocautes, onde a luta parasse até em casa. Pois é, pô, eu tenho treinado muito boxe também com o cigano. Então, pô, assim, eu estou treinando com ele, estou treinando bem e, pô, estou recebendo um elogio do professor Dora, porque realmente eu tenho amadurecido bastante. E onde é que você está focando o treinamento para essa final, já que o Vitor Miranda também é um striker? Vou estar sempre treinando muito o meu jiu-jitsu, que é, com certeza, assim, é onde eu me destaquei no esporte, na luta. E continuar tentando evoluir no boxe e agora também no Muay Thai. Bom, estamos em cima dessa grande final do The Ultimate Fighter Brasil 3, que acontece dia 31 de maio, em São Paulo. Como é que você imagina essa grande final, esse combate? Pô, estou muito ansioso, doido que chegue logo, né? Estamos aí na reta final do treinamento e muito feliz. Sem dúvida nenhuma, eu sei que vai ser uma grande luta, né? O Vitor é um excelente lutador. Se a gente conseguir dar o nosso melhor lá naquele dia, sem dúvida nenhuma, o público vai gostar e vai ser muito bacana. E na batida da luta, um recado para o seu adversário, o Vitor Miranda. Um recado para o Vitor? Vitor, eu lhe respeito muito, gosto muito do seu trabalho, da sua história. Sei que você é um grande lutador. Sei que a gente vai chegar lá e, pô, vai dar um show para todo mundo, tentar ganhar o prêmio de luta da noite. Mas que a vitória fique comigo, viu? Valeu!